É porque começou agora... Gente, eu não entendi Ô, Thay, me explica sobre esse negócio aqui de Redmi aqui, ó Tá 88, eu não entendo É o quê? Tá com 88 agora Marcos, bom dia, meu amor Ah, gente Ah, entendi, Anderson Obrigada, meu amor Gratidão, neném Gente, eu não sabia desse negócio, não Do nada Ou não Dupi, oi, oi, seja bem-vindo Delma, oi, oi, neném Ah, tá, entendi Gente, não sabia desse negócio, não Do nada Fui ver a minha irmã ativou no Redmi E eu pronto, gente O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo que sumiu pra chamar de tudo? Não Antes não tinha Ah, entendi Ah, entendi, agora entendi, gente Porque, pô, eu tô um ano e tava aquele Redmi ali, gente Agora mudou? Baixou? O sub? O sub? Sério? O que é, gente? Olha só Não, mas o sub, o subscrito É que parou de se inscrever Eu acho que é isso Gente, eu Eu não sou nova aqui no TikTok Mas esse negocinho aí, gente Eu nunca fiquei perdendo atenção Deveria, né? Abre Que é a da massa Que fofura A só, cara Eu sei da liga, gente As ligazinhas eu sei Mas agora o coisinha De Redmi Eu já não sei muito Live, no caso Live popular, sabe? Eu não sei muito Eu deveria me importar, né? Com um brasileiro Que saco, gente Mas deixa É o que? É, gente Não quero estar no popular Também não foco nesse negócio Popular Será que eu deveria focar, gente? Nesse negócio de popular? Tem que ser bracelete, né? O pessoal tem que mandar Bracelete E baixar Uma coisa assim Eu vou começar a focar Nesses negócios Vou começar Mas, gente Sai no dia seguinte Não sai Se for colocar no Charles Oi, oi, meu amor Tudo bom? Não, gente Não sou uma vela Era Agora não mais Ver você de amarelo Gente, vocês se arrumaram de amarelo Toda vez que eu olho Para minhas roupas Ver o negocinho amarelo Duas Porque eu só tenho Acho que duas peças amarelas Não uso amarelo, gente Aí eu já fico Hum Pessoal gosta do amarelo Pessoal gosta Mas, gente Sei lá Amarelo acho que não combina Muito comigo não, hein Acho que não combina Tanto assim não, gente Você já é popular No meu coração Eita Vocês já estão rindo Obrigada, meu amor Gente, 10 cards na tela Brota com esse tap-tap Gente, sem dó Sem piedade É... Entrando na liga, gente Tem que só entrar na liga hoje Entrando na liga já tá perfeito, gente Pra entrar na liga Entrar na liga não Porque a gente não só pode entrar na liga, né Tem que pegar os fragmentos Mas o fragmento já entra Hoje pra amanhã Entra na liga A2 Dois fragmentos, gente Olha que coisa maravilhosa, cara Só em pensar que Dois fragmentos Se a gente pegar 50% hoje A gente já tá na liga amanhã Na liga A2 A2, né, né A liga A3 A liga A1 Será que vem, gente? Algum dia? Então, é ele Eu só tenho dois Dois Eu tenho duas peças só amarela Vestida amarela Eu só tenho duas peças amarela, gente Vai, Nene Oi, oi, meu amor Tudo bom, Neném? Gosto muito, não, gente De amarelo Sei lá Não combina muito comigo Eu acho Não tenho muita... Sei lá, gente Tudo amarelo Eu já sou amarelada Ai, com coisa amarela, gente Não rola tão bem assim, sabe? Não é tão legal assim, não? Né? Né? Não Eu acho que cores que combinam comigo, gente Tipo um azulzinho Um azul claro Acho que umas coisinhas assim, gente Combina comigo Tem gente que fala que vermelho Combina comigo Por eu ser bem brequinha Vermelho A gente vai Não fede nem cheira pra mim O vermelho Charles, seja bem-vindo Seja bem-vindo, meu amor Obrigadão, Neném Ih, gente Esse negócio de sonhar é paranoia já, hein? Eita Será que eu devo me preocupar? Isso aí Filme de terror Já era, cara A idade A idade, gente Tô evitando de estar falando um pouquinho Por conta de restrição Mas eu tenho Calma aí Errei Errei Calma Martinho Oi, meu amor Acorda ele Que sacanagem, cara Que isso, Daniel Sacanagem, gente Martinho Obrigada, meu amor Mas, sei lá, gente Tem cores Cores e cores Que não combina Se eu tacar um Sei lá Um verde Um rosa Eu acho que já não combina tanto Gente, só boia Desde a nossa tela Tep-tep, gente Estrala Estrala Esse dedinho da tela, gente Estrala O pessoal fala muito Tá raiz seu leal, né, gente Pra mim Eu acho que não pareço com ela, não Gente, mas Eu não acompanho Eu não acompanho ela Mas o pessoal já falou, gente Tanto da raiz seu leal comigo Falar Ai, vocês parecem, gente Não acho Não acho, gente Eu acho Não acho Não acho, gente Mas tudo bem É a opinião de vocês É o que importa Ela é bonita, né, gente Ela é bonita Já pensou Se eu fosse Cabelo Castanho Talvez Iria parecer Um pouquinho mais Será? Eu acho que não, gente Sei lá Eu tenho que postar Videozinho Pra vocês, gente Usando efeito De cabelo Castanho Pra ver se Vocês dão a opinião Correta de vocês Entendeu? Loirinha É, o pessoal já tá acostumado Gente Comigo Loira Então Daniel Oi Eita Chegando no Oi Agitadão Bom dia Bom dia Bom dia Gente, bom dia Pra todo mundo Buenos dias Eu tô pensando Calma aí Só em fazer um negocinho Calma, calma, calma Respira Segura esse fôlego Calma Pronto Viu? Foi rápido, gente Tudo bem, Daniel E você? Como você tá? Gente, só bora Digir clique Clique, cliquezinhos Na tela, gente Cliquezinhos Todo mundo juntinho Bora fazer a sequência De coração Todo mundo juntinho Coladinhos Márcio Bom dia Tchau